Comandante PENTEL, município dele, superintendente, Sefi Armando Monteiro Hateden, é uma CRNB PENTEL de Tengne e a aldeia Fátio Francisco, suco caminha, posto administrativo Cristo Rei, município dele, loronronulores em Lima, fulano, mais ou menos do que o cidador, horas Timor-Leste, vai ir a conduzir a motorizada, não usa atributos ex-arte marciais. Armando explica suspeitos serão violando a lei número Lima, para rinruas anulores em itu, conamba armas brancas. Icos nini, mak orsek dia 25 dadersan, maira itena sarani syira, participa ba misa natal nini, itena juventude hamutuk na inhat, usa atributo arti marciais, kompleto, atu celebra syiranya mestri oguru besar nini, loron matenya. Usa atributo completo, o motor haloconfoi, atu halau, ia área, igreja, parroquia, B2 nini, antaus, ha, be, comportamento, itena juventude, itena, comunidade en bem, mak, be, o itenisiguranza en bem, mak, fo, o siguranza, ba, be, misa 25 dezembro, natal nini, etan, o ita dunitur, que das captura, aguardadou como se ia, se la detenção, se ii, sumeterba a processo de investigação. E caso ida nema, durante natal, ita registro, reenca-taque, atempo, badak, ita bele, finaliza, não sei, apresenta, ba, ministero público. Suspeto na inhat, o inicial MF, HMB, AP, JC, submeto ona, ba, processo de investigação, afoem, ba, processo primeiro interrogatório, e a tribunal dele, no policia mos assegurou ona, motorizar a rua Hannesan Evidência. Napoleon Xavier, Jacinto Fouca, Zémen.